São João da Boa Vista São João da Boa Vista vem com a seguinte coreografia Na década de 50, um casal apaixonado troca um churras de amor Amorece que embala o grupo de São João da Boa Vista Com uma coreografia alegre e envolvente O grupo de dança Rizzi Conosco São João da Boa Vista Música Os João da Boa Vista A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso?